Música Aí, na frente é de escutura de prenatos Essa aqui, né? Essa é a escutura de prenatos Jaki vai falar sobre ela, viu? Música 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 Aí é o? Aqui é o carro de Recife O ponto do Marco Zero é ali Ah, o ponto do Marco Zero é ali, né? Agora aqui tudo são vazios, agora fizeram na lada finada